O IPC da Moura do B é o corporativo mais tecnológico, inteligente e econômico da cidade. Imagina o seu negócio na melhor localização de Natal em plena Salgado Filho em Lagoa Nova. E essas salas vão variar de 33 a 74 metros quadrados e ainda com um diferencial muito importante que o piso é elevado. Gente, a Moura do B preparou uma oferta muito especial para essas últimas unidades disponíveis aqui no IPC, mas uma condição realmente imperdível. Se eu fosse você, eu já procurava o corretor da sua confiança e começava a negociar, hein? Você deve entrar em contato para saber mais, mas venha até aqui, venha visitar. Eu tenho certeza, é o próximo endereço do seu negócio. Legenda Adriana Zanotto